No tag de volta, e galera, não é clickbait, começando o vídeo já avisando pra muita gente aí que vai achar que o negócio é mentira, mano, é verdade, eu não acreditei cara, eu não acreditei quando fiquei sabendo, Najla Trindade vai estar na fazenda, não preciso nem dizer quem é Najla né, aqui teve o caso com o Neymar lá no ano passado, teve todo aquele alvoroço que ocorreu e que também temos aí os vídeos todos sobre o caso Neymar aí com a Najla, vamos falar então sobre a fazenda neste vídeo, cara, vocês vão pensar, caramba mano, teu canal não é só de futebol? Mano, a Najla teve envolvimento com o Neymar, o Neymar é o maior jogador da história, da história do futebol não, pera aí, a história não, maior jogador brasileiro hoje em atividade, então cara, eu vou trazer sempre quando tiver algo em relação a isso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à notícia, o Extra teve acesso à lista dos participantes que estarão na 12ª edição de A Fazenda e a data de estreia do reality show da Record como todos os anos e alguns nomes aí para o reality ficaram em stand-by há algum tempo, aguardando alguma desistência, O programa começa no dia 16 de agosto, isso vai ser num domingo, mas os participantes serão confinados um dia antes, a atração comandada por Marcos Mion terá, então, 87 episódios e um elenco com nomes já divulgados na mídia, como o de Jojo Toddynho, o ex-BBB Felipe Prior e Tiago Ramos, isso mesmo mano, Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, além de outros que você vai saber aí em breve, neste mesmo vídeo. Entre as novidades que aparecem na lista, está o da Gisele Soares, que já foi vice-campeã do Big Brother Brasil 8, a ex-BBB que morou em Paris, está de volta ao Brasil e ganhou recentemente destaque na mídia ao revelar que ficou com Pedro Bial, na época em que deixou o reality apresentado por ele. Jogada de marketing, será que é isso? Veremos. Outra pessoa confirmada que estará na fazenda é Tati Minerato, logo que acertou sua participação no programa, a musa do Carnaval Paulista tratou de fazer uma lipoaspiração, que acabou tendo complicações. Ela ficou internada há 10 dias e deixou o hospital na última terça-feira. Tati venceu o Power Couple em 2018 e a irmã de Ana Paula Minerato, que ficou em segundo lugar em A Fazenda 9. Junto com Tati, a produção quer fazer também outra musa aí, quer trazer, né, do Carnaval também, que é a Renata Turuel. Para quem não sabe ou não lembra, as duas são arqui-inimigas e tiveram uma briga feia no Carnaval de 2018. Ou seja, isso tudo promete. Alguns nomes estão sendo aproveitados do Power Couple. A emissora já tinha assinado com o elenco da nova temporada do reality de casais, mas o programa foi suspenso por conta da pandemia. A ex-BBB Paula, que participou da 18ª edição do reality da Globo, é uma delas. Ela está na lista da reserva de A Fazenda. Cada participante vai receber um cachê de R$ 75 mil. A lista completa, então. O Arthur Cadu Moliterno. Ele esteve aí com um contrato assinado para participar junto com sua mulher, a Cristiane Rodrigues, do Power Couple. A ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e campeã olímpica, Paula Pequeno, que participou na última edição do Power Couple. Fábio Monarca, que também participou do Power Couple. Polêmica, ela ficou na lista reserva da edição passada. Cristiane Maravilha, mulher do ex-jogador Túlio Maravilha. Os casais aí também integraram o Power Couple de 2018. O ex-cantor gospel, J.A., de 22 anos. Najiló Trindade, a modelo que acusou Neymar de estupro. Jaquerine Petkovic, a ex-apresentadora infantil, chegou a assinar contrato para participar da edição passada. Thomas Costa, ator mirim de carrossel e ex-namorado da Larissa Manuela. Jojo Toddynho, Gisele Soares, que a gente já tinha falado anteriormente. MC Crouch, o ex-BBB Prior, também que já foi falado. A modelo Stephanie Baez, que participou do de férias com a ex. A ex-paniquete Babi Muris, o cantor de Black. O modelo JP Gadelha. A ex-BBB Carol Peixinho, também chegou a fazer entrevista e pode substituir em algum nome. E a polêmica MC Mirella. O ex-jogador do Santos e amigo de Neymar, de Erson Jr., também. Tati Minerato, que acabou aí de fazer uma lipa para estar em forma para o reality. Como a gente já tinha falado anteriormente, também. Renata Teruel, da musa de Unidos, da Padre Miguel. Que brigou com a Tati Minerato em 2018, no Carnaval. E o Thiago Ramos, também que a gente conversou aí antes. Que é o ex-namorado aí, da mãe do Neymar. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só mesmo para dar essa informação para vocês. A fazenda vai estar insana. Muito louco. Cara, vai dar muita treta nessa fazenda, cara. Cara, só de pensar. Felipe Prior, padraço do Neymar e a Nájila. A gente já viu um negócio que vai ser punk, velho. E eu quero saber de vocês, se vocês vão estar acompanhando ou se estão cagando para isso. Mano, na moral, eu nunca assisti a esse programa. Mas só por ter essas pessoas, é obviamente que eu vou assistir, velho. Na moral, na moral. E, mano, Team Prior, né, cara? Com certeza, Priorzão aí vai levar esse título. Vamos fazer esse cara ganhar a fazenda, já que na Globo ele foi boicotado, né? Galera, deixa o like, então, nesse vídeo. Se inscreve no canal. Em breve eu vou trazer mais informações sobre esse assunto. Porque sim, porque o canal aqui eu vou trazer tudo que eu sempre quiser. E que vocês tiverem interesse em saber também. Beleza? Um abraço. Falou. Fui.